Ele abortou a decolagem. Ele tentou, mas não soubeu não, mãe. Deu um problema ali. O que eu falei? Tomou um pouco a distância. Davi, vem ver acidente do avião. Não dá ideia. Espera, deixa eu decolar aqui no seu avião. Ah, meu Deus do céu. Estou pegando fogo, estou pegando fogo. Estou pedindo para avisar o pessoal lá, mas eu sei que está bem. Obrigado.